Eu quero que vocês me contem como foi a gênese desse projeto em relação à escolha de Camusim, desse município, e como foi, Maia, a sua entrada também nessas filmagens? Então, foi uns três anos atrás, dois anos antes de filmar esse filme, eu tinha um desejo de fazer um filme, um documentário, retratando um pouco as relações de poder e a herança do coronalismo, o sincronista, dentro dessa sociedade atual. Aí eu fui encontrar várias pessoas numa cidade do interior do Bergamo, e me dei conta que todas as pessoas me falavam de política em algum momento, que eram omnipresentes no cotidiano, no dia a dia deles. O antigo gestor comprou alguma coisa para mim, minha irmã, que é o vereador, é omnipresente, assim. E aí eu disse, bom, tem que tratar isso. E eu ouvi falar de como eram as campanhas, como virar um carnaval misturado com guerra de torcida e tal. E decidi fazer um filme sobre uma cidade em tempo de campanha municipal. Para chegar em Cabucinho, eu escolhi Cabucinho porque é uma cidade que tem um histórico muito violento, com histórias sinistras, assim, de mortos e assassinatos, assim. E como na época a ideia era retratar um sistema que provém do coronelismo, assim, fazia sentido, assim, essa cidade. E fui nessa ideia de representar de forma global, assim, ampla, assim, com vários personagens, a cidade de Cabucinho, em São Félix. Mas um mês antes de começar a campanha e começar as filmagens da campanha política, eu encontrei Mayara numa praça, ela estava debatendo política com um amigo, e eu fiquei encantado, apaixonado pelo carisma dela, pela força, o desejo dela de querer mudar a realidade dela através da política. Sim. Principalmente no momento, no momento do golpe de 2016, contra a democracia brasileira, contra a Dilma, e tinha uma descrença muito forte dos políticos. Sim. E tem um discurso muito forte dos, todos corruptos e tal, que nenhum preste, nenhum político preste e tal. E aí, o fato de chegar no interior do Carambo, na cidade de 2016, desde eu que me habitando, e encontrar Mayara com esse desejo de mudar e atuar através da política, eu fico, bom, vai sair isso, vai sair isso. Foi assim que a gente se contou. E pra mim, no começo, aí, minha ideia, será que eu vou me adaptar? Será que isso vai mesmo? Ou eu vou ficar muito travada? Mas, acho que duas gravações depois, eu já nem percebia o Cantan me acompanhando. Às vezes eu achava que ele estava me seguindo quando eu olhava pra trás, não tinha mais Cantan, ele já estava gravando outro plano. Então, foi muito natural pra mim a construção de todo esse projeto. que eu sou, muito no que eu sou, muito no que eu sou, muito no que eu acredito, porque eu não tinha que mudar, nem porque ficar travada, nem nada. Era o que eu acreditava, era no que eu acredito, na política pra o próximo, na política pra todos. E eles sempre tinham forma muito sutil, pegando todas as questões que ele achava que deveria ser pega, e era muito tudo que eu sou, muito no que eu sou, muito tudo que eu acredito. Então, foi muito tranquilo ser acompanhado por uma câmera e um microfone. E eu acho que é inevitável não pensar, ao longo do documentário, em relação à atuação da juventude dentro de um cenário político. E, dentro desse aspecto, eu quero saber de você, se você identificou muitas proximidades em relação à cultura que você veio, antes de você produzir esse documentário, e o que você pensa, Maiara, sobre o momento que você viveu ao longo desse registro, que eu imagino que tenha sido o primeiro momento em que você atua ativamente dentro desse contexto político, e agora estamos no novo período de eleições, embora agora seja esse aspecto de todo o país, presidencial. Eu quero saber sobre esses aspectos. Com relação ao... eu sou francês, com relação à política na França, eu acho que a grande diferença é ter um jeito muito passional no Brasil de lidar com a política. E na França é muito mais, por exemplo, o voto secreto, a gente não fala de forma tão aberta para todo mundo para que a gente vá votar. Então, eu acho que a gente não... os debates são menos, sei lá, não sei se menos entendimento. E tem também um espetáculo, então também viram um show e tal, alguns comícios e tal, também são grandes e tal, com músicas, com jingle e tal. Mas com essas cenas de passeatas que a gente vê no filme, que parecem guerra de torcida, isso é um negócio surrealista pra mim. Quando eu descobri isso, é um negócio que eu nunca imaginava que poderia acontecer isso em algum país, então... E não foi a minha primeira atuação enquanto organizadora de campanha, eu já tinha participado numa campanha... No caso, seria quatro anos atrás, né? Falando na época... Você tinha 19, no caso, da primeira vez? É... A primeira que eu fiz, eu tinha 18 para 19 anos, quando eu também abracei a causa, mas aí a gente fez a campanha majoritária, a gente fez a campanha do candidato a prefeito, que a juventude foi um grande diferencial na campanha dele, porque ele deu carta branca para a juventude trabalhar e ele teve uma votação muito expressiva na juventude. E com o César, aí já foi uma campanha onde a gente sentiu a necessidade de ser representado por uma pessoa da juventude, porque foram promessas não cumpridas e a gente estava ali, sempre mantinha um debate entre jovens, e a gente tinha um grupo onde debatíamos ideias e tentávamos fazer projetos de ações solidárias e a gente sentiu a necessidade de, por que não, um de nós nos representar. Aí foi que César se, assim, entre as conversas, César falou que tinha muita vontade e todos nós acreditamos que ele estava pronto, porque ele já tinha, assim, era um dos mais velhos, um dos nossos, e já tinha uma vivência, a família dele também tem uma história política, assim, o avô tentou, o tio tentou também ser vereador, então ele já tinha mais, assim, uma base para essa questão política. E a representação da juventude, hoje lá, eu posso dizer que você tem mais candidatos a deputados do que você teve a vereador, porque tem muita juventude lá que não é vereadora, vereadora, que não foi candidato a vereador, nem nada, mas que está apoiando o candidato a deputado. Porque ele está tendo esse retorno de candidatos para trazer projetos ou para conseguir emendas, alguma coisa assim. Então, se destacou tanto a juventude que hoje os candidatos a deputado estadual e federal procuram a juventude para que a gente possa apoiá-la. E eu quero que vocês relatem como foi lidar com os acasos durante esse registro, no sentido de eles colaborarem, inclusive, na construção da narrativa. Me chama muita atenção, por exemplo, como tem um plano que eu acho maravilhoso, que a simetria, inclusive, está bem equilibrada, que de um lado você tem os azuis e do outro os vermelhos. Eu quero que vocês relatem como esses momentos específicos que talvez tenham sido capturados ao acaso, sem ser pré-programado, mas que contribuíram para a construção da narrativa do documentário. Esse acento é um exemplo, mesmo se eu não tinha previsto que acontecesse nesse momento, eu já tinha imaginado que podia acontecer isso. Porque essa dualidade, essa bipolarização, eu acompanhei todo o processo, porque eu morei lá durante dois meses. Um apartamento, e a gente ficou lá, então a gente conviveu, assim, durante todo esse ano. E a gente sabia que esse é o último dia da campanha, que todo mundo vai vestir azul, outros vão ver vermelho, e que a cidade fica realmente, visualmente, dividida. Quando o outro candidato morava em cima, na avenida, e o outro embaixo, os policiais fizeram uma barreira com cavaletes, com dois ou três policiais para dividir. Mas tem esse momento também, quando o pessoal vem com o Jorge, e o pessoal vem com o Wilson, e aí, tipo, de certa forma, eles se encontram lá do lado da soberania, e o juiz tem que vir para todo mundo se separar, para não subir, aí você vê, mas em cima tem um policial com uma pistola, tem o tamanho, porque é... Mas, é, essa versão de usar a casa, e fazer um documentário, é improvisar sobre a realidade. Então, é estar atento ao que está acontecendo, então... Aí, tentar sentir o que vai acontecer, o que está acontecendo, e aí, assim, o fato de filmar com uma equipe muito pequena, eu estava fotografando com um amigo que estava fazendo o som, a gente era muito... Bom, assim, tipo, muito... Eu sempre andava com a cabra na mochila, mas não filmava sempre, mas ainda estava sempre aí. Então, eu estava sempre pronto para filmar alguma coisa. Nesse caso, no último dia, teve muita coisa para filmar. Sim. E a minha última questão, é que eu acho importante que o documentário seja encaixado, né, na sessão Vítima e Caso Brás, até mesmo por ofertar um valor popular, e até mesmo, de repente, terá um alcance em pequenas cidades, onde isso é muito repetido em relação à compra de voto, né, como se dá todo esse movimento político. E eu quero saber a importância de, finalmente, estar exibindo esse filme para o público, né, depois dessa passagem por festivais, e até mesmo quero saber da própria Camusim, que me parece que é uma cidade que não tem cinemas, né. Tem alguma coisa planejada para ser uma exibição especial? Então, a gente está pensando no... O plano, como você falou, é como tem cinema, então a gente queria fazer, tem que organizar isso. A gente não conseguiu fazer ainda, mas a gente vai organizar isso, então, assim. O fato de entrar... Esse tipo de filme, feito sem nenhum recurso, a gente passa, tipo, 3 anos para fazer um filme, esse tipo de filme, e tem vários, eles entram em 1, 2, 3 festivais, 200 pessoas vêem esse filme, e depois já acabou, 3 anos de trabalho para 200 pessoas vêem o filme. O fato de entrar com essa vitrine, como entrar no cinema, e com esse acompanhamento da saúde. É muito massa, porque a gente faz tudo para que se haja visto e debatido, e que, principalmente, no assunto desse político, e repensar, e pensar quais são as relações de poder, como atuar na política, é... acho que é necessário como objetivo. São as questões de tudo isso. Acho que é importante do filme passado, justamente agora, nesse momento que a gente está aí prestes a ter uma campanha, né? Onde existem tantos candidatos à presidência, mil candidatos a deputados. Traz, de fato, a realidade de você analisar a proposta do candidato, de você ter cuidado de ver o passado, o presente, possivelmente ele parar no futuro. Você não se vender, porque muitos aparecem, dão um tapinho nas suas costas, um beijo, um abraço, e vão embora. E são poucos e raríssimos que, de fato, têm um projeto para apresentar e que se preocupam com a massa. Então, eu acho que trazer, a vitrine trazer justamente nesse momento, onde o Brasil se encontra tão dividido, onde as parciais que a gente tem são tão duvidosas, e dizer assim, meu Deus, em quem eu vou votar porque tem um por cento a mais ali, um por cento a menos aqui, e fica tão complicado a gente se posicionar, é de extrema importância para as pessoas entenderem e analisarem, não se lubilharem com a mídia, a mídia da TV, e sim o que eles conseguem pesquisar dos candidatos. É justamente isso. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado.